E aí galera do Youtube Eu tava fazendo algumas coisas Tipo no Netflix, vendo alguns episódios antigos de Gumball Eu tava procurando algumas coisas pra teorizar Até que eu tirei uma foto disto daqui No episódio em que o Ricardo consegue um emprego O mundo se distorce Então eu fiz um top Um top 6 mostrando que nessas bizarrices do universo distorcendo As 6 versões mais bizarras de incrível mundo de Gumball dos personagens Tipos temos um Darwin que é uma laranja Um Gumball vermelho Um Larry bola E a Anais dessa forma aqui E o outro top Este daqui parece que nessa transformação que eu peguei O Darwin tá de super-herói E o Gumball tá com um tanquinho super-herói E a Anais também Se gostaram do vídeo, se inscrevam Pra eu teorizar sobre vários outros desenhos Ben 10, Steel Abul, Steel Universo Gravity Falls Tchau, se inscrevam Mandei um like Mandei um like